Olá, observadores, bem-vindos a mais um episódio do Observaí, o podcast semanal do Observatório Nacional de Segurança Viária. Eu sou Rodrigo Ribeiro, Red de Comunicação e Marketing aqui do Observatório. Eu sou Pedro Borges, Red de Mobilidade e Segura do Observatório. Hoje sim a presença aqui do Paulo, nosso CEO, o Paulo está em agenda, para variar, está em agenda externa, enfim, mas Pedro e eu iremos tocar aqui e trazer um pouco, principalmente da agenda do Observatório, do que rolou de mais importante aí na última semana e do que a gente tem programado para esses dias aí também. Isso. Então, entrando aqui já, a gente tem uma pauta que a gente tem apoiado e trabalhado em conjunto, que é o PL, número... Projeto de Lei nº 2789. 2789, é um projeto apartidário, enfim, vários deputados e deputadas assinaram ele em conjunto, que é um PL que trata da redução de velocidade. Sim. E aí, acho que a gente teve algumas atualizações aí recentes, o Pedro, se quiser. O projeto de lei, então, explicando aonde que ele prevê a mudança, o que ele prevê de mudança. Então, esse projeto de lei, ele traz uma proposta para fazer duas mudanças muito importantes no nosso Código de Trânsito Brasileiro. Uma delas é a readequação dos limites de velocidade. Lá no Código de Trânsito, você tem quatro hierarquias viais. Então, você tem via de trânsito rápido, em que o limite máximo pode ser 80km por hora. Você tem as vias arteriais, em que o limite máximo pode ser 60km, aí as coletoras a 40km e as locais a 30km. O que esse projeto de lei prevê de mudança? É uma readequação dos limites de velocidade das arteriais, que atualmente são em 60km por hora, nas vias urbanas. Tentar reduzir esse limite, ou readequar esse limite, para 50km por hora, que é o previsto aí como sendo o mais seguro. Ainda mais no ambiente urbano, porque você tem interação aí direta com ciclistas, pedestres. Então, buscando trazer essa melhoria aí para o nosso trânsito. E outro aspecto que o PL tenta mudar é a questão da fiscalização. Atualmente, a fiscalização por velocidade é uma fiscalização pontual. Então, você fica medindo só um ponto, o carro passou acima do limite, você tira uma foto e manda muito. O que a CPL prevê? Permitir a fiscalização por velocidade média. Então, você coloca o radar em dois pontos, de onde você quer medir essa velocidade. E aí, se o veículo passa ali num tempo que seja abaixo daquele do limite de velocidade, então você vê que o veículo passou muito rápido e o único jeito dele atingir esse tempo de viagem, ele excedendo o limite de velocidade, a pessoa acaba levando uma multa também. E isso, quando a gente pensa em fiscalização por velocidade média, a gente acaba pensando só em rodovias. Mas isso é possível aplicar em cidades também. Inclusive, no nosso último webinar que a gente teve em parceria com o Ciclo Cidade, tanto o Flávio explicou, deu exemplos disso em cidades, tanto do Brasil, tanto de fora. A gente teve a participação lá também do Alan, que também explicou como é que isso funciona em Portugal nas cidades deles. Então, a PL tenta trazer essas duas mudanças para o nosso Código de Trânsito brasileiro. E aí, por que a gente está trazendo de volta esse assunto que a gente já discutiu? Porque é importante que a gente sempre dê uma oxigenada nesse assunto, a PL ainda está, ainda não foi para votação, mas a gente sempre tentando apoiar essa pauta. Recentemente, a gente atingiu mais de 60 organizações apoiando a PL. Então, o Observatório, outro exemplo aqui, Ciclo Cidade, WRI, várias instituições voltadas para a mobilidade segura, mobilidade sustentável, apoiando esse projeto. A gente tem o abaixo-assinado, que também já divulgou anteriormente, que ele está em andamento ainda, com mais de 1.700 assinaturas. E agora a gente tem 12 coautores, como os deputados federais que estão apoiando esse projeto. E são quantas assinaturas, por enquanto? A gente tem 1.700 assinaturas, pessoas físicas lá no sistema. Então, bom, esse PL continua em tramitação, lá na Câmara. O Observatório, além das discussões internas, vamos dizer assim, do grupo, se formou em prol desse PL. A gente tem as discussões públicas, vamos dizer assim, que são até as participações em audiências públicas, que nós já participamos. Você, inclusive, participou de uma agência pública sobre a PL. Então, a gente continua na luta por esse PL. Acho que é um PL muito importante. Casa, inclusive, com várias outras frentes do Observatório. Acho que a gente tem outros projetos, estudos e pesquisas que colaboram com ele. Por exemplo, o estudo naturalístico já mostrou isso. Eu acho que a gente, eu vou chutar bem por cima, mas eu acho que a gente já tem mais de 10 artigos falando sobre excesso de velocidade em Curitiba com os dados do naturalístico. E todos mostram que você reduzir ali de 60 para 50, ou você ficar no limite de velocidade, você tem quase nenhum atraso na sua vida. Para o motorista que usa o carro, né? Porque a cidade não é só para o cara que está indo de carro, é para todos os outros também, pensando no bem-estar de todos os cidadãos. Então, é isso. Então, em breve vocês devem ver mais divulgações aí, inclusive, do Observatório, né? Sobre o PL, enfim, sobre o abaixo-assinado. Depois a gente compartilha com vocês aí também. Se vocês sigam nas redes e vocês vão ficar por dentro aí do PL. Trazendo um pouco aqui para a agenda do Observatório, na semana passada, o Paulo participou lá de um evento, né? De 25 anos, da Abertrans, Associação Brasileira das Empresas de Engenharia de Trânsito. Isso. Pedro e eu estávamos antes aqui em OAP. Decorando. Decorando. Tenho todo o que saber. A gente estava lá, dúvida, se era trânsito ou transportes. Mas, enfim, da Associação Brasileira das Empresas de Engenharia de Trânsito. E, enfim, foi bem legal lá, né? Lá, enfim, eles reuniram, obviamente, os representantes ali das empresas, mas o Paulo também teve a oportunidade lá de fazer uma apresentação institucional do Observatório. Não me lembro se ele levou para lá também algum balanço do MAI ou algum do tipo, mas fez uma apresentação institucional do Observatório e a gente apresentou ali as possibilidades que o Observatório pode oferecer para as empresas ali já que compõem a Abertrans. Então, semana passada, o Paulo hoje está aí, nessa semana está com uma agenda externa, semana passada também teve, mas foi um evento bem bacana, a gente também divulgou aí nas redes do Observatório. E concluímos essa semana, a gente vem divulgando aí há mais de um mês a turma, a 12ª turma de Observadores Certificados, coordenada aí, esse projeto coordenado pelo Ronal, que é o coordenador dos Observadores Certificados e foi bem legal, o resultado foi bacana. Não lembro de cabeça, 84 inscritos, deixa eu pegar minha cola aqui, foram 84 inscritos e 76 atenderam ali aos pré-requisitos. Então, lembrando, você faz ali uma inscrição e aí tem uma etapa de validação ali dos documentos apresentados, se você se enquadra, se tem todos os requisitos para participar do curso. Então, dos 84 inscritos, 76 aderiram. Foi bem legal de novo também, a gente teve ali uma diversificação ali das regiões do Brasil, a gente já tem o Observador Certificado em todos os cânceres do Brasil e fora também, mas agora foi bacana que mais uma vez a gente vai ter representatividade maior em todo o Brasil. E além desses inscritos aqui, dos que irão participar daqui do Brasil, nós já temos confirmados aí, casando também com uma nova frente do Observatório aí, de internacionalização do Observatório, teremos representantes de outros países também e regiões do mundo já confirmados. A gente tem África, África, Europa e América do Sul. A gente já teve agora no maio o engajamento dessas pessoas e foi bacana porque acho que se interessaram ainda mais pelo Observatório, perceberam ali as possibilidades que o Observatório possibilita e também se inscreveram e também irão participar. Então, muito em breve, hoje temos quase 600 observadores certificados, 596. Então, muito em breve, teremos aí cerca de 650, mais ou menos, 660. Caso todos, a gente torce para que todos esses 76 concluam o curso e possam participar. A previsão é que o curso termine na metade ali de setembro. Então, em setembro, mais ou menos, a gente faz aí uma... agora eles vão entrar de fato no curso e lá para a metade de setembro a gente divulga uma nova lista dos novos observadores certificados. É isso? É isso. Mais uma turma. Então, mudando aqui um pouco também, a gente estamos em andamento com a produção dos materiais do Laço Amarelo, do programa Laço Amarelo. Então, lembrando para quem ainda não é familiarizado, o Laço Amarelo a gente diz que é o Maio Amarelo o ano todo, são 365 dias de Maio Amarelo, porque no programa Laço Amarelo a gente desenvolve materiais para as redes sociais, o vídeo, spots para rádio, release para imprensa, onde a gente entrega mensalmente para quem adere ao programa esses materiais para vocês usarem o público interno, externo. Então, a gente está produzindo agora para... produzimos já as peças de agosto, lembrando que a gente entrega normalmente ali por volta do dia 15, do mês anterior, e para agosto a gente sempre respeita o calendário do CONTRAN, o que é ótimo principalmente para as prefeituras, principalmente para as menores, a gente sabe que as prefeituras menores às vezes não tem nem uma secretaria de mobilidade urbana, às vezes é um departamento dentro de uma outra secretaria. Às vezes não tem nem de comunicação também. Não tem nem de comunicação, exato, perfeito. E as prefeituras, a Poder Público, ela tem ali uma obrigatoriedade de fazer essa educação para o trânsito, enfim, aplicar esse outro braço do tripé, ficou estranho, né? Esse outro pé, Engenharia, Fiscalização e Educação. Então, a gente sabe que educação também é um outro eixo aí que as prefeituras precisam atender, então o programa Laço Amarelo, ele acaba abraçando isso e entregando isso aí para as prefeituras, entidades e para a iniciativa privada. Então, a gente está produzindo. Agora, na metade aí da próxima semana, quem é Laço Amarelo já vai estar recebendo esses materiais. Lembrando que a gente passou a... São sempre quatro posts ali para as redes sociais. A gente passou a produzir já há alguns meses atrás, dois posts a mais e muito em breve a gente deve começar a produzir mais dois posts. Então, como bônus aí. Então, a gente está com uma parceria bacana com a Abracico. Então, a Abracico vai nos auxiliar na produção desses outros dois. Provavelmente, sempre focado um no ciclista e outro no motociclista, que é a frente da Abracico. Então, muito em breve a gente terá esses... Além desses dois posts que já estão aí como um bônus, mais dois, totalizando em breve oito posts aí que vocês irão receber. Quem tiver dúvidas, continuar com dúvidas com relação à Rede Laço Amarelo. Lembrando que não é só isso. Quem pertence à rede tem acesso a informações aqui do Observatório, aos estudos, pesquisas, aos eventos, muito evento que nós tivemos esse ano, os que não foram produzidos por nós, mas os que a gente foram, os que nós fomos aí co-organizadores, a maioria deles eram pagos, são pagos e a gente consegue aí cortesia para quem faz parte da rede do programa Laço Amarelo. Lembrando, não estava aqui na pauta, mas acabei lembrando, nós teremos em agosto a Vienal das Rodovias, da BCR, e você que é observador certificado ou membro da rede Laço Amarelo ou faz parte aí dos mantenedores sociais do observatório, a gente já iniciou aí uma divulgação de cortesia para vocês para esse evento, quem ainda não recebeu ou se não tiver dúvidas, também nos procure. Fechou. Agosto, o calendário bateu com o Dia Mundial do Ciclista, né? Quando é? Não lembro exatamente. Talvez o Dia Mundial do Pedestres também, acho que são cada vez no mesmo mês. Pode ser. Eu sei que, ah, inclusive... Então deu um jóia. É? E com a voz da consciência deu um jóia. É, inclusive os materiais de agosto aí do Laço são sobre ciclista e pedestre justamente pelo dia nacional, se não me engano. Ah, tá, na internacional. Então, depois a gente traz essa confirmação. Essa confirmação. Outra divulgação que nós fizemos também recentemente foi o relatório anual do observatório. Então, para quem já nos acompanha, né, o observatório sempre divulga aí dois relatórios anuais, um do observatório como um todo. Então, ali a gente traz, no geral, uma prestação de contas mesmo para toda a sociedade, enfim, do que o observatório fez no ano anterior. Então, a gente divulgou na semana passada, está disponível no site do observatório. Você que tiver curiosidade e quiser saber um pouco mais do que foi feito pelo observatório, tudo que o observatório alcançou em números no ano passado, de alcance. A gente tem esse relatório que foi publicado na semana passada. E muito em breve, provavelmente na próxima semana, teremos aí o relatório do Maio Amarelo, 2023. É, legal. É isso. É isso. Pedrão. Mais conteúdo para a galera. Não teremos a nossa curiosidade da semana hoje, sempre trazida aqui pelo Paulo. Tem aqueles slides bonitos aqui. Vamos pegar o contato do Wagner. É, pô, é... Pô, deveria ter mandado uma mensagem para ele, né? Sim. Mas temos aí um feriado agora no estado de São Paulo, no dia 9, dia 9 de julho, revolução constitucionalista, de 32. Alguma coisa. É. O Pedro não é daqui, tá, gente? Então... Não é, Pedro? Mas teremos esse feriado, um feriadão prolongado para quem é do estado de São Paulo. E... Tem alguma dica aí, pessoal? Para o Pedro? Dica de segurança. Nossa, eu cansei de ficar dando diga só para o motorista. Nesse feriadão e tal. Muita gente viaja de ônibus também, viaja de avião. E um assunto que sempre volta, principalmente nas férias, assim, escolares, é a questão do transporte clandestino de passageiros. Principalmente transporte interestadual, intermunicipal. O transporte de passageiros interestadual, intermunicipal, ele é regulamentado pela NTT, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres. E eles definem várias regras que o transporte, que as empresas de transporte devem seguir para ter um transporte mais seguro. Então, você já deve ter percebido, quando você faz uma viagem de ônibus mais longa, tem dois motoristas para se revezarem. Ou troca de motorista no meio do caminho. Por quê? Porque tem esse limite que o motorista pode fazer durante uma viagem. Então, tudo isso é regulamentado pela NTT. E essas empresas que estão em dia ali, que estão, que tem o... Eu não sei qual que é o nome, não é certificado, mas elas têm ali o... Alvará? Alvará, alguma coisa assim. Uma licença? Uma licença. Alvará, elas seguem todos esses padrões de segurança. Então, questão de saúde e do sono dos motoristas, se eles estão em dia com a saúde, tudo certinho. A questão da manutenção dos ônibus. E quando você pega um transporte clandestino que não está regularizado, você acaba tendo o risco de não ter todo esse padrão de segurança. E muitas vezes acaba sendo até uma própria falta de conhecimento de quem está usando o transporte. Às vezes a pessoa não sabe se é clandestino ou não. Se é regularizado ou não. Às vezes ela não sabe que se ela... Provavelmente se ela não pegou dentro de uma rodoviária, por exemplo, aquele transporte não é regularizado. Então, a minha dica da semana é essa. Sempre tome cuidado com o transporte de passageiros que você está contratando aí. Sempre tentando considerar que ele seja não clandestino, que ele seja regularizado. E normalmente os clandestinos são mais baratos. Sim. Aquela velha frase, às vezes o barato... O barato sai caro. Pode sair caro, né? Então, não se apeguem só no preço. Exato. Se apeguem na qualidade também, na segurança, que é o principal. Segurança em primeiro lugar. É isso. Boa. Ótimo. Então, beleza. Tem algo mais para a semana que vem, Pedrão? Eu acho que é isso. Semana que nem freada. Depois a gente volta. Depois a gente volta aqui e traz as novidades, atualizações aqui do Observatório para vocês. Isso aí. Então é isso. Encerramos aqui mais um episódio do Observaí. Espero que você tenha gostado, você que está ouvindo ou assistindo. Gostaria de agradecer a toda a nossa rede, os mantenedores do Observatório, a CNT-SES, SENAT, ITL, Sistema Transporte. A Gol Plus, a Gringo, a iFood, Uber, Velói, a IBP, Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, aos ainda 596 observadores certificados, a todas as empresas, prefeituras e entidades, Laço Amarelo, a todas as que aderiram ao Educa e as instituições que mantêm cooperações técnicas aqui com o Observatório. Valeu pessoal, até o próximo episódio. Boa galera, até o próximo.